É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast. Lembrando a todos que no SoundCloud você tem a oportunidade de baixar o arquivo do áudio em MP3 para poder escutar enquanto você está indo ali para o trabalho, no caminho, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. Hoje vamos conversar com o Charles Magno e ele que está hoje mais voltado a começar a minerar Dash. Tudo bem, Charles? Tudo bem Rodrigo, uma maravilha, um prazer falar contigo e com nossos amigos ainda. Opa, obrigado você por estar reservando um pouquinho do seu tempo para a gente conversar, mas vamos lá, explica para o pessoal qual que é o primeiro passo para quem quer começar a minerar. Você que já minera algumas moedas, qual foi o seu primeiro passo para começar a minerar? Certo então, atualmente eu minero utilizando GPU, que são as nossas placas de vídeo. Então a forma mais simples de minerar, para muitas pessoas que já possuem um computador, principalmente os amigos aí que são gamers ou entusiastas de computação, eventualmente eles já podem ter um bom computador e principalmente uma boa placa de vídeo. As placas de vídeo mais potentes para jogos são exatamente essas que nós utilizamos para minerar criptomoedas. E você me disse que você está numa transição agora para começar a minerar com as famosas anti-miners, as D3. Qual que é a diferença dessa placa? Exatamente, hoje eu minero utilizando o computador comum, o computador que nós temos em casa. Nós apenas fazemos algumas adaptações acrescentando mais placas de vídeos. Aqui hoje eu tenho, por exemplo, um equipamento, um único computador com oito placas de vídeos, mas é um computador comum, com várias placas de vídeo. Já as que são chamadas ASIC, ou ASIC, a sigla A-S-I-C, que é a D3, é um tipo de ASIC, é um equipamento especificamente desenvolvido para isso. Ele não serve como um computador para jogar, para acessar a internet, seja o que for. Ele é específico, focado, destinado a fim de minerar moedas. Mas ela tem um preço... E no caso da D3... Desculpa, essa D3 tem um preço um pouco mais elevado, né? Exato, exato. Ela tem alguns aspectos que diferenciam muito da mineração por GPU. Primeiramente, o custo dela é relativamente elevado. Ela foi lançada há cerca de dois meses, custando a unidade 2.700 dólares. E ela é fabricada na China. Para ter acesso, a gente precisa comprar ela pagando em Bitcoin, dólar ou Litecoin. E mandar para o Brasil pagando os nossos maravilhosos impostos, que se aproximam aí de 100% para importações acima de 500 dólares. E para o pessoal... E também como... Diga lá. E também como eu vinha dizendo, diferente de um computador, que depois eu posso vender, eu posso utilizar para outros fins, ela tem a característica de ser um equipamento específico e se algum dia depois ele deixar de ser rentável ou não servir mais para minerar, não há muita coisa que a gente possa fazer com ele. Então, são aspectos que precisam ser considerados para fazer essa migração ou diversificar a nossa farm de mineração. Porque no meu caso, eu não vou migrar completamente. Eu vou continuar migrando com GPUs e estou partindo seriamente para minerar o Dash com a D3, que minera o algoritmo X11. Fala para a gente, então, você começou minerando qual moeda? Eu iniciei minerando a moeda mais rentável até os últimos dias ainda, é o Ethereum. Minerando por meio de placas de vídeo AMD, há um bom tempo o Ethereum vem sendo a moeda mais rentável, aquela que dá um melhor retorno financeiro para nós mineradores. E você falou também que começou a minerar Moneiro também, né? E o Moneiro essa semana, inclusive, teve uma alta surpreendente. Exatamente. Eu costumo acompanhar por meio de alguns sites na internet, um dos que eu mais utilizo é whattomine.com onde ali eu coloco os equipamentos que eu tenho, quais são os hash rates que eles me proporcionam e o site me ajuda a escolher quais são as moedas mais rentáveis, quais que vão me dar mais dinheiro com aquele meu equipamento. E há um bom tempo vencendo o Ethereum, eventualmente ele sugere que eu mudei para a Ethereum Classic. Mas recentemente, com a alta grande que o Moneiro teve aí, eu passei a minerar também o Moneiro. E por que essa ideia, então, de começar a minerar Dash? Por que você escolheu e inclusive essa placa que eu estou vendo aqui, ela sai uns 3 mil dólares no mínimo? Isso, exatamente. O equipamento X11, ela está custando próximo de 3 mil dólares, o valor de lançamento dela. Nos lotes seguintes, até baixou um pouco o valor, mas é um investimento considerável. Porém, por que ir para o Dash? Além do projeto da moeda, de ser, de fato, um dinheiro digital acessível e rápido, o equipamento X11, ele proporciona hoje uma rentabilidade muito boa minerando o Dash. no momento que a gente fala, aqui, deixa eu simular, o equipamento X11, o AD3, Minera X11, ele me ofereceria uma rentabilidade diária, hoje, de 171 dólares, já pagando energia, descontando o custo de energia do equipamento. 171 dólares por dia? Por dia. Então, investimento que vale a pena você investir 3 a 4 mil dólares num equipamento específico, mas a rentabilidade, inclusive, essa semana que o Dash chegou a 350 dólares, caiu um pouquinho, está por cerca de 300, mas vale a pena, então, investir nisso? Sem dúvida, sem dúvida, vale a pena. É necessário fazer uma série de avaliações por conta do custo do equipamento, se o nosso amigo minerador aí estiver no Brasil, se preocupar com o custo dos nossos impostos, que elevam bastante o valor do equipamento, e também levar em consideração o tempo que esse equipamento vai levar para chegar na sua casa, para que você possa ligá-lo e minerar. Porque, no prazo entre a compra e a entrega pela Bitman, que é o fabricante do equipamento B3, há alguns dois ou três meses, e nesse prazo pode ocorrer variações no preço da moeda, um aumento considerável na dificuldade da mineração, o que provoca uma redução na quantidade de moedas que eu vou conseguir minerar, e consequentemente impactam no retorno diário que eu vou ter com esse equipamento. Então, hoje, se eu estivesse com ele ligado aqui, ele estaria me rendendo isso, 171 dólares por dia. Porém, quando ele chegar em meados de novembro, que é quando a gente espera que ele chegue, esse valor pode subir ou diminuir. Pode diminuir, correto. Deixa eu te perguntar, você está em Brasília, né? Em Brasília, exato. Qual que é o valor do kilowatts aí? Aqui o kilowatt residencial está em 67 centavos. O kilowatt hora. Eu acabei jogando uma pesquisinha bem simples para alguns grupos de mineração, onde o pessoal foi respondendo o estado que eles estavam, e eu acabei descobrindo que em Sergipe, Aracaju, o preço lá é 0,43 centavos o kilowatts. Muito bom. É uma redução aí de uns 50% em relação ao Brasil. E tem lugares como Minas Gerais e Estrela do Sul que o pessoal colocou no centro da cidade 0,90 kilowatts. Então, a região do país é importantíssima para você escolher onde vai minerar. Exatamente. Com um equipamento desse de alta rentabilidade, aqui nós podemos ver, por exemplo, eu estou na tela do What to Mine aqui agora verificando a rentabilidade do equipamento D3. Ele me mostra que aqui o consumo diário desse equipamento é de 7 dólares por dia. Como ele rende 178, esses 7 dólares ficam pouco representativos no total que ele me traz de retorno, sobrando aí 171 dólares. Agora, se nós formos pensar no equipamento que rendesse 15 dólares por dia, por exemplo, esses 7 dólares diários de energia seriam bastante representativos, representariam aí uma parte grande do meu retorno. E tem alguém no Brasil que vende esse equipamento? Existem já esses equipamentos usados ou só o novo? Ele foi lançado muito recente, no fim de junho, e eu acredito que as primeiras pessoas que compraram ele estão recebendo eles agora. Então, não tem muitas pessoas com ele minerando ainda não. No Brasil, eu desconheço alguém que já tenha ele aqui no Brasil minerando. Encontra-se para comprar, porém, são pessoas que compraram em lotes que ainda não foram entregues. A pessoa compra hoje para receber daqui a alguns meses ainda. E deixa eu te perguntar, Xeles, qual a importância de fazer parte desses grupos de conversa ou no WhatsApp ou no Telegram? Porque, na verdade, eu te encontrei lá no grupo, que é um grupo super restrito do pessoal da D3 Club BR lá, que me convidaram recentemente para fazer parte. Estou lendo as conversas, umas conversas super técnicas, e mineração, na verdade, é o meu mais fraco. Eu não sei muita coisa sobre mineração, mas qual que é a vantagem de fazer parte desses grupos e, literalmente, perguntar para o pessoal como funciona tudo isso? Então, o D3 Club BR foi um grupo que eu criei a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre a D3 e sobre minerar a Dash, e algumas pessoas vieram me procurar no Telegram, perguntando sobre como que era o equipamento, se valia a pena, sobre as pesquisas que eu tinha feito. E aí, conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, resolvi juntar essas pessoas no grupo. E hoje nós temos um grupo que trata especificamente da mineração de Dash com a D3, acompanha os lançamentos que a Bitmain faz, se você entrar no site da Bitmain lá agora, que é shop. shop.bitmain.com, você não vai encontrar nenhum equipamento para venda. Não vai ter a D3 para venda, não vai ter o S9 que minera Bitcoin para venda. Então, ela abre lotes de venda que duram muito pouco. Os lotes geralmente duram ali por volta de uma hora, uma hora e meia e acabam. Então, o grupo ajudou muito para que nós pudéssemos acompanhar quando um soubesse que está disponível à venda, comunicasse no grupo para que os outros pudessem também participar dessa compra. Que é um processo bem disputado, muito disputado. E além das placas de GPU ou das D3, das Antiminers e tudo mais, o quanto importante é ter interruptor com a própria amperagem por questões de segurança, porque o pessoal está fazendo isso de casa. O quanto é importante ter isso em dia? Perfeito. O consumo da D3, por exemplo, é de 1.200 watts. A gente pode pegar um equipamento que está por cima desse consumo lá que é a nossa casa, é um ferro de passar roupa, que todo mundo sabe que é um equipamento que gasta muita energia. Então, a D3, ela gasta, sim, muita energia. No espaço que eu criei aqui na minha casa, eu trouxe dois fios de 6 milímetros especificamente para ligar nesse espaço, para ligar as GPUs que eu tenho aqui e essas entidades Miner D3. E, além disso, eu destinei um disjuntor exclusivo para essa fiação, de modo que eu posso desligar e controlar essa instalação em separado do restante da casa. E também instalei tomadas próprias. Não são tomadinhas comuns, de fios finos, mas são tomadas que eu dimensionei para me trazer segurança e estabilidade para essa minha pequena farm de mineração. Se a pessoa não tomar esses cuidados, ela pode ter problemas, como os colegas citaram nos grupos, a importância de participar desses grupos, que quando ele estava lá minerando com os equipamentos dele, sempre que ele ligava um chuveiro, o disjuntor caía e desligava os equipamentos dele. Então, é bom ter tudo isso dimensionado, se possível, contratar um profissional para auxiliar nisso, ou um amigo que entenda de eletricidade, um eletricista, para ter segurança e estabilidade no funcionamento dos seus equipamentos. Muito legal. E, Charles, qual que é a sua intenção? Você está minerando para vender, está juntando, você faz trade também, qual que é o plano? Hoje, com as GPUs, como o retorno não é tão elevado como o que a gente espera que seja a D3, não sobra muito para holding, eu preciso retomar o investimento que eu fiz e pagar a energia também, que o consumo é bem bastante alto. São oito placas de vídeo ligadas aqui, 24 horas por dia, que gastam um bocadinho. Só para servir de referência para os nossos amigos, o meu consumo aqui na minha casa era em torno de 160 reais por mês. E, quando eu tinha 12 placas de vídeo ligadas aqui, a conta subiu para 1.100 reais. É bastante, bastante. Exatamente. É bastante. E deixa eu te perguntar, qual que é o seu maior objetivo, então, em começar a minerar a Dash? Porque, assim, o sistema de governança da Dash é um sistema onde o minerador fica com 50% do valor da moeda, 50% do valor vai para os Masternode, 10% vai para a tesouraria. Que, na verdade, isso foi o que mais me chamou a atenção no sistema de governança da Dash, é que é uma moeda que tem um planejamento e uma logística excelente. vale a pena para o minerador então começar a minerar a Dash mesmo assim? Sem dúvida, sem dúvida, vale a pena. E aí, com o passar do tempo, quando é 13, eu não vou precisar gastar todas elas para pagar a energia. Nós vimos aqui nas simulações que a energia representa um percentual bem pequeno do retorno que ela proporciona, cerca de 7 dólares num retorno de mais de 100 dólares. então eu vou ter condições de, como a gente fala, rodar a moeda Dash e quem sabe até dentro de algum tempo montar um Masternode quando alcançar aquele número exigido ali de mil Dash, de mil Dash, também iniciar o Masternode. Sim, porque você também tem uma rentabilidade então também do Masternode, para o pessoal que não sabe direito, o Masternode tem a função de validar as transações, onde o minerador gera o bloco, o Masternode é quem valida as transações, inclusive as transações instantâneas. Exatamente. E aí proporciona uma outra forma de renda além da mineração por equipamento. Muito legal então, Charles, muito obrigado por essa entrevista bem bacana com bastante informação, muito útil para o pessoal. O pessoal quiser entrar em contato com você, pode te procurar no Telegram então? Pode procurar no Telegram. O pessoal vai fazer bastante perguntas então como é que funciona tudo, onde comprar e tudo mais. Eu vou inclusive, pessoal, estar colocando aqui na descrição desse vídeo, inclusive no SoundCloud também, os links do WhatToMine, o site da Bitmain e também inclusive uma das placas que eu achei aqui na AliExpress por 9 mil dólares, que eu acho que acabou o primeiro lote, o preço subiu para 9 mil dólares. Perfeito. E será um prazer ajudar os nossos amigos. Quando eu iniciei eu busquei muita informação e não tinha tanta informação disponível e fácil para a gente poder começar. os grupos do Telegram ajudaram muito nesse início, ajudando a evitar tropeços e alcançar mais rápido o objetivo de montar a nossa mineradora e depois adquirir com mais segurança as nossas mineradoras específicas a Antimine D3. Muito legal, Charles. Muito obrigado então e até a próxima. Muito obrigado, agradeço a todos. Até a próxima. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas